É isso aí pessoal, onde que a gente tá? Vim aqui visitar o meu amigo Aí eu vi que ele tava com as navezinhas aqui Falei, vamos fazer as matérias, por quê? Pra ser aqui, escolher bagulho não tem, né mano? Tem vários carros da hora aqui E tem um chusquinho ali que eu... Será que é travesso? Vamos ver, vamos ver, peraí Tamo aqui na Germa Meu amigo Leandro E aí Leandro, beleza aí mano? Aí, aí ó Fez aqui um big blockzão E aqui ó, um Fusca e um motor AP, mano Até que enfim, fez um travecão, hein mano Não é não, não é não? Não? Caramba, mano Você que gosta de um travecão É mesmo? Eu falei, pô mano, tá virando dos meus o Leandro, hein mano Não é não? Pra que que é isso aqui? Não é do Fusquinha não? Como eles tão fazendo? Vai ser curva essa dali Saveiro? Netival, né? É Tudo que tem É, pistão, biela, tudo Tudo, tudo Demorou Então o Fusca aqui, você me desanimou agora, hein mano Que motor que tem aqui? Conta pra nós Aí é um Honda Craft 2,500 Aí, aí Não é traveco não aqui? Não é não Não é não E aí? Fala um pouco desse projeto aqui, Leandro Esse carro aí é do Eric Ah, lá de Manaus Lá de Manaus Filho de seu Alain Cé Alain Fusca, Alain Manaus Todo mundo liga Então, nós estamos montando pra eles aí Faz um tempo que tá aqui, mano Você animou agora de Agora pegou pegando Ah, esse carro é bem legal Ah, esse carro é bem legal Tem uma estrutura toda de cromo Veio Olha os freios Olha o freio disso aqui, mano As fibras todas Do nosso amigo Adriano Tá TCE TCE? É Por dentro aqui Banco Kirk Esse daqui é um banco Que usado na Nascar mesmo Homologado E tá um tempão com o nosso Aí a gente tava fazendo Com SFI o caramba Tudo Tudo que tem direito Ó A ganhola Aqui o chassi é tudo de cromo? Tudo de cromo Todinho de cromo Alavanca Inline É Volante Strange É, né? Nossa, é tudo coisa gringa Pedaleira linda Olha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não tem pressa não Não tem pressa não Aqui acima O Pascoal vai chegando E Olha só Pedaleira hidráulica Dá pra Meio escurinho ali Mas dá pra ver Aí Nossa, pedaleira hidráulica Pedaleira é Jamar também não? Não, é China China Ah, vamos lá Olha os caras Meu, da hora, hein, mano É tudo, tudo cromo aqui? 100% 100% O chassi inteirinho Tá de baixo Ah, e é um chassi tubular Tipo, não é nem pra andar numa força livre Por exemplo, que não tem o túnel, né? Não, isso aqui é rachão, é tilau Entendi, é o tilauzão Câmbio Mendeola Olha lá, câmbio Mendeola Olha o morcedor Strange Tudo Strange também Câmbio Mendeola MD4S Olha lá, o pessoal que manja aí vai chorar Igual eu Os freios de arma, arma Tudo bonitinho, já tá tudo Já tem freio, já tem tudo Aí agora a gente tá fazendo a parte dos Lexan Olha o fechamento aqui Tudo feito aqui, não, Germão Tudo Chassi, tudo Tudo, querido Todo, todinho com desuso Esse carro desmonta ele inteirinho Inteiro Se quiser ele desmonta ele inteiro Entendi Olha, assim Você pegou de surpresa Essa asa ficou pronta agora Não, agora eu tava aqui Fala aí Não tinha esse bagulho aqui há um minuto, né? É, não tinha o Lexan aqui Não tinha coisa, mas faz um minuto que eu olhei Tá vendo, ó Pra fazer, pra ver se tá certinho E olha do lado de lá Tá falta dois desus É mesmo? Esse aqui, ó, que legal Dá uma olhada aqui Olha a instalação dos desus Como que é feito Olha que legal Isso aqui demora Isso aqui o pessoal pensa que é fácil de colocar Isso aqui é um trabalho Eu vou falar pra você Se não fizer, é da hora Fica um trampo Platezão de alumínio dural Já tá no jeito E o motor é o motor gringo, né? Motor gringo É um autocraft, né? 2.5 2.5 Vai ser aspirado com nitro? Com nitro Com nitro gás Olha só o reservatório de óleo Cadice Aí fizeram o bagulho encaixando aqui Isso Tanque de combustível ali Aí as fibras fizeram Tiveram que fazer todas as dobradiças Tudo na mão, ó Porque as portas Já vou te mostrando do lado Vem cá Vem cá Vem lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá As portas saem Hum Hum Peraí Peraí Pô, vai diminuir Pegar, né? A porta Ah, lá, lá, lá Que legal Tá vendo? Ah, do bagulho é você que fez aqui Tudo Fizemos tudo aqui, ó É, ficou da hora Ficou chique, hein, mano Hum Aqui vai ficar gringa É gringa E que cor que vai pintar? Vai ser nardo Nardo? Nardo É, agora é Esses Nutella aí Que falam essas cores aí De Nutella, hein, mano Tá virando Nutella agora Dura Epoxy Nardo É Nossa, mano RS3 Nardo E bababam Ah, é Porsche Nardo Você sabe aí Que cor que é nardo aí? Você sabe que cor que é nardo? Nardo? É Aquele Dura Epoxy, né? Cinza É, é Isso aí O motor vai ficar exposto Assim Não vão ter A asa dele é isso Entendi E o motor o cara vai ver Aí trouxe o escapamento da gringa também Os corpões de borboleta ability lá vai ter Também E a corneta mandei vindo da gringa, tudo Entendeu O Eric é Bem E aqui E aqui falta o que? Mas é mais pintura agora Depois disso daí, né ou não? Porque a parte de motor já tá meio que pronto, né ou não? É, vou colocar agora uma T550 aqui mesmo Isso aí Ó, cara Já vou fazer toda a instalação Vou funcionar ela Depois eu vou pintar Ah, tipo os gringos mesmo Porque aí se quiser fazer alguma adaptaçãozinha Tal Você desmonta tudo ela e É, o cara que eu vi fazendo isso daí O Roderio já também fez assim Num Camaro lá Porque é muita coisa adaptada, né? Ó Cubo rápido também Tudo da Strange Da minha Xê Difícil, né? Uma FUCA O cara fazer um negócio desse aqui É Tá padrão da minha, né? Só que o meu tem motor Motor trans Da hora, da hora Aqui nós estamos fazendo um Traveco É mesmo? É, aqui é um Fordão Com motor Chevy Aí sim, mano Tirou o câncer do bagulho aí, mano Uma 250 Que carro que é essa aqui? Vai ser uma É uma F250 Com motor Big 454 Biturbo, vai ser É isso aí Big blocão É, isso aí tá só o gabarito aí O motor tá sendo construído, né? Então a gente colocou aí Só pra já fazer o suporte Já tá tudo bem Entendeu? Acabei de pintar ela também E ela é Preto com prata fosco É mesmo? O prato é fosco mesmo Pode crer Cada hora E vai ficar o tono assim? Tipo daquela Não vai ficar legal esse carro Esse carro não vai ligar Entendeu? Então beleza, ó Tem mais uns carros ali Que eu vou fazer a coisa agora ali Mas eu dou fosco Que a mão ficando por aqui Beleza? Então, ó Assina o canal aí Como que fala aí? Eu não esqueço essas paradas Ativa o sininho Assina o canal Essas paradas todas aí Tá ligado? Beleza? Falou Falou Falou